Música Claudinelli Moreira Ramos, que é coordenadora da unidade de monitoramento e avaliação da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Agora, nós vamos tratar das organizações sociais na área de cultura. Eu falo primeiro, Claudinelli. Muito boa tarde. Agradeço muito à Unicamp pelo convite, professor Guilhom, aos demais professores, colegas. É uma grande responsabilidade, uma oportunidade também sempre de aprendizado, poder participar de um fórum como esse. E interagir com profissionais que vêm da academia, das fundações, como a FUNCAMP, das organizações sociais de ciência e tecnologia. E eu vou trazer hoje a experiência da área estatal no monitoramento e avaliação dos contratos de gestão na área de cultura. E aí nós temos uma perspectiva... Não, espera aí. Antes, acho que uma premissa importante para a minha fala. Acho que durante toda a manhã e uma parte na mesa anterior da tarde, a gente viu, enfim, uma série de críticas e de posicionamentos que, não sei, às vezes me pareceram nos colocar numa situação de uma gravidade tamanha que é muito difícil enxergar soluções. A ponto de a gente quase chegar a um consenso tácito ou explícito de que as alternativas são, em geral, puxadinhos. Eu gostaria de sugerir que vocês pensassem e tivessem em mente a minha fala como uma perspectiva de enxergar uma alternativa como efetivamente uma opção e não um puxadinho. Se a gente tiver que fazer uma analogia, eu prefiro a dos games de hoje em dia e subir de fase e pensar numa outra dinâmica de relacionamento. Eu sou funcionária pública, sou burocrata e eu considero que essa palavra precisa ser ressignificada. E acho que a gente precisa encontrar maneiras de fazer essa mudança que a gente defende tanto acontecer de dentro. Sou super a favor das reformas, até da revolução, se a gente quiser falar na revolução. Eu super topo, estatuinte, reforma tributária, fiscal, previdenciária, política, administrativa. Mas, enquanto a gente não compõe o caldo cultural que a gente precisa para levar todo mundo para a rua para fazer isso, existem medidas que podem ser feitas. E aqui eu vou falar um pouquinho de uma experiência com N imperfeições e desafios ainda não superados, mas que a gente quer situar nessa direção e não de um puxadinho. E aí, assim, a Secretaria da Cultura do Estado, ela, para pensar a inclusão cultural plena, enfim, cumprimento da sua missão em todas as interfaces de atuação, junto à sociedade, com as políticas públicas de cultura, tem três grandes maneiras de atuar. Em parceria com a sociedade civil, mediante hoje convênios e amanhã, possivelmente, esses termos de fomento e de colaboração da Lei 13.019, e também de concursos, uma modalidade da Lei 8.666, em parceria com outros entes públicos, municípios e união, e em parceria com organizações sociais de cultura. Isso, é claro, além da ação direta, que cada vez mais é menor, porque a Secretaria é um órgão formulador e implementador de políticas públicas. Essa missão que aparece ali na terceira bolinha é a missão da Secretaria desde 2007, quando foi feito o último grande esforço de planejamento estratégico da pasta, e que tinha uma visão que continua norteando as ações em desenvolvimento, com essa busca da excelência na preservação do patrimônio, na produção artística e na garantia de acesso aos bens culturais para a população e toda a diversidade que há no Estado. A partir de 1998, com a lei estadual, que acho que é importante dizer, embora nós tenhamos uma lei estadual que é uma lei complementar à nossa Constituição publicada um mês depois da lei federal, nós estamos falando de leis concorrentes, com muitas semelhanças, mas que têm as suas especificidades, como vimos há pouco, e que incluía a cultura, até para resolver problemas muito pontuais da área naquele momento, só que começou a ser utilizada, de fato, na prática, na nossa secretaria, a partir de novembro de 2004, com a assinatura do primeiro contrato de gestão. Essa é uma história interessante, qualquer dia, tendo oportunidade, vale a pena conhecer esse histórico, mas hoje, infelizmente, pelo tempo, eu vou pular algumas etapas para chegar em questões que eu acho que são mais interessantes para a nossa discussão. A ideia do modelo OS na cultura começou como solução de alguns problemas muito imediatos, mas foi sendo rediscutido a ponto de a gente chegar ao entendimento de que só valeria a pena se a gente efetivamente tivesse um grau de participação da população na definição das políticas públicas, e essa é uma discussão muito presente até hoje, e se a gente garantisse que ele tinha maior efetividade, ou seja, mais retorno cultural, sociocultural para mais gente, mais eficácia, e aqui é a relação do previsto versus o realizado, que está em jogo, a entrega efetiva daquilo que tinha se planejado, com maior agilidade, porque se é para ser tão lento quanto o Estado não faria sentido, com maior transparência e com maior economicidade. E aqui a economicidade, não leiam, por favor, como o menor custo, o mais barato, o mais barato é muitas vezes caro para caramba, mas a melhor relação custo-benefício. Então, quais eram os problemas iniciais que a gente tinha na cultura? Para começar, uma grande necessidade de regularizar a questão dos recursos humanos. Se vocês olharem no Portal da Transparência, tem todos os relatórios da Fazenda, do Estado, desde os anos 90, vocês vão perceber que os quadros efetivos e comissionados da Secretaria da Cultura, desde pelo menos 93, 94, se mantém entre 230 a 300 funcionários. Nunca muito menos, nunca mais. Só que, nos anos 90, até meados dos anos 2000, nós tínhamos mais de 4.200 a 4.500, os números nunca foram muito bem precisados, funcionários em regime precário de contratação, que recebiam mediante recibo e, enfim, situações irregulares, que foram objeto de taques com o Ministério Público, e que obrigavam a adoção de uma forma de manter o quadro de recursos humanos do Estado na cultura de uma maneira regular. Não dava para fazer concurso, não havia como absorver aquele contingente, sobretudo porque, a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, era completamente inviável. E nós tínhamos uma dificuldade muito grande, além disso, de alocar os poucos recursos que a pasta tinha nas áreas FINS, porque, enfim, havia inviabilidade do concurso e uma dificuldade muito grande para usar o 8666 para compras e contratações. Por conta dessas duas questões, a manutenção, conservação e segurança do patrimônio e a oferta de serviços culturais para a população eram bastante prejudicados. A secretaria utilizava uma função executora que, com aquele quadro precário e os poucos funcionários regulares, não tinha como atender a toda a capilaridade do território paulista, e nós tínhamos muita dificuldade tanto na preservação do patrimônio de São Paulo quanto na produção cultural inovadora. Com a Lei 846, nós vamos ter um regramento que define critérios específicos para qualificar as entidades do terceiro setor. não é qualquer organização não governamental, mas só aquelas que atendem aos requisitos previstos em lei, como ter um conselho. E aí eu acho que um ponto interessante de diferença da lei federal é que, para a legislação paulista, os conselhos não devem ter presença de agentes do Estado, são sempre sociedade civil, na pessoa física, não são representação institucional. E, para nós, é bastante importante que seja assim, porque nós entendemos que são duas forças que se somam, que estabelecem uma parceria, mas que aquela que faz, que contrata, não pode ser, ao mesmo tempo, a que define as funções principais para não haver nenhum tipo de conflito de interesse. Além da qualificação, a lei, desde a origem, previa a seleção pública. Nós temos chamamentos feitos via internet, via diário oficial, mas que também são enviados para as organizações sociais, todas as qualificadas. A contratação e execução dos serviços é feita, com o monitoramento e avaliação continuados por várias instâncias. É importante dizer também que a lógica do modelo OS na cultura não tem como ser, em nenhuma medida, próxima de terceirização. A ideia de parceria parte do princípio de uma natureza específica da relação do Estado com o terceiro setor, que não é nem a lógica do convênio original, que agora vai mudar com a Lei 13.019, onde há uma soma de esforços para a consecução de um fim, mas em que uma série de ações não podem ser desenvolvidas pelo parceiro, e o rigor na prestação de contas também é diferente, esse parceiro tem pouca autonomia em relação aos recursos previstos, e também não é a lógica da contratação de serviços, porque o parceiro não pode ter finalidade lucrativa, e porque é requisito determinante para ele ser qualificado como OS, uma comunhão de propósitos com o Estado em termos de finalidade de compromisso social. Ele é declarado de relevância social e utilidade pública, e ele é fiscalizado em uma série de âmbitos que requerem uma transparência maior em função disso. Aqui, só para vocês terem ideia, e depois eu posso deixar essa apresentação, eu vou mostrar alguns números rapidinho, a evolução dos contratos de gestão nas áreas da Secretaria da Cultura. A gente parte de dois em 2004 para 27. Esses dados ainda não foram atualizados com 2014, porque a nossa entrega da prestação de contas é agora dia 30 de junho, mas a gente está quase finalizando. As 20 organizações sociais contratualizadas hoje, e elas atuam nas áreas de museus, biblioteca e leitura, difusão cultural e formação cultural, são quatro das cinco áreas FIMs da Secretaria, a única que não tem contrato de gestão é a área de preservação do patrimônio histórico, que atua diretamente com o CONDEFAT. Dentre os destaques, eu acho que é fundamental falar do incremento das realizações nesses dez anos de parceria, e dos recursos investidos, mas também, além da criação de novas áreas, mas especialmente um conhecimento muito maior e muito mais detalhado dos resultados e dos processos. dos processos, porque sempre a nossa lógica de controle ainda é baseada nos processos, embora exista um esforço muito grande para migrar para uma lógica de controle de resultado, mas dos resultados, porque o foco desse modelo de parceria é a disponibilização dessa oferta de serviços culturais para a sociedade. E aí a gente vai ver um pouquinho o que eu estou chamando de maior conhecimento desses resultados. Para vocês perceberem a evolução do quadro, lembrem sempre, por favor, que a gente não começou com 287 funcionários em 2004. Na verdade, nós tínhamos esses 287 em dois contratos de gestão, como funcionários CLT, mas ainda tínhamos aqueles 4 mil em regime precário. E houve, ao longo desses anos, um grande processo de seletização com processos seletivos e enormes desgastes e um grande passivo trabalhista e muita negociação na justiça, porque nem todos os que antes eram contratados precariamente, às vezes, por 10 ou 20 anos, passavam nos processos seletivos que tinham critério técnico. Então, muita discussão na justiça aconteceu e algumas ainda permanecem, tendo sido arcadas pelo Estado, que era o grande devedor nessa história toda. Nós investimos mais de 1 bilhão, 1 bilhão e 470 milhões ao longo desses 10 anos, correspondendo a quase 60% do total de recursos repassados pelo Estado, e terminamos, em 2013, com 5.201 funcionários CLT, fora os contratados em serviços de limpeza e segurança terceirizados e os serviços indiretos. A evolução do repasse de recursos foi, ao longo de 10 anos, de 2,4 bilhões no total. Em 2014, nós repassamos 552 milhões. E nós também tivemos uma captação de recursos da ordem de quase 450 milhões por parte das organizações sociais. Num total também bastante expressivo de atividades culturais, somadas ao longo dos anos, e um público total, se nós somarmos todo mundo que foi atingido pelas políticas culturais, de 46,5 bilhões. Na verdade, nós tivemos 7,717 milhões em 2013. Enfim, são dados que nós temos um detalhamento muito maior e eu fico à disposição depois para apresentar, mas, como o meu tempo está acabando, aqui algumas imagens das ações desenvolvidas, com várias apresentações culturais ligadas às linguagens artísticas e à preservação do patrimônio, um grande esforço de recuperação de equipamentos e criação de novos equipamentos culturais, novos grupos artísticos, que, ao longo do tempo, geraram, enfim, um impacto também no orçamento da Secretaria da Cultura. Nós vemos a linha de baixo no crescimento dos repasses para os contratos de gestão, e a linha de cima no crescimento do orçamento do Estado, chamando a atenção para que os picos de 2010 e 2011, que foram relacionados às obras de restauro, reforma e construção de equipamentos que depois passaram a ser geridos em parceria com organizações sociais. Um outro indicador importante para nós, que nós consideramos necessário nesse modelo, foi o desenvolvimento de um índice de transparência nos sites das organizações sociais para dar conta do que é um dos principais pontos, já que nós temos um regime, um modelo de desenvolvimento das ações culturais, que parte do princípio que nem todo serviço público tem de ser efetivamente executado pela administração direta, e já que a Constituição permite e indica que ele deva ser feito em parceria com a sociedade, é fundamental que, ao utilizar as regras de flexibilização da sociedade civil, da iniciativa privada, nós asseguremos a transparência necessária para que fique evidente o uso responsável dos recursos ali aplicados e o atingimento dos resultados previstos. Então, uma das primeiras... Aliás, uma das primeiras, não, uma das medidas mais recentes dessa unidade, que hoje eu coordeno, que foi criada há dois anos, foi desenvolver um índice de transparência, essa fichinha eu posso encaminhar depois, mas que, enfim, prevê a divulgação de informações relacionadas à governança da organização social, há o regulamento de compras e contratações, RH, processos seletivos, os resultados, os relatórios de prestação de contas, além das informações de serviço, ouvidoria, enfim, da dinâmica de cada objeto contratual. É importante dizer que nós falamos de um modelo que é fiscalizado em uma série muito expressiva de instâncias. Nós temos a primeira instância, sempre interna, que é o Conselho de Administração da Entidade, que não é remunerado e que responde na pessoa física, o Conselho Fiscal, também não remunerado, uma auditoria independente que é contratada obrigatoriamente, a unidade gestora da área FIM, na secretaria, biblioteca, museu, difusão ou formação, depois a unidade de monitoramento, a primeira olha o resultado, o custo-benefício pela lógica do benefício. Nós olhamos pela lógica do custo, e são olhares complementares. O resultado sempre importa e sempre precisa ser mensurado. Há uma comissão de avaliação com representantes do Estado e da sociedade civil, a auditoria da Secretaria da Fazenda, que, principalmente nos últimos dois anos, tem feito um trabalho extremamente qualificado e focando cada vez mais uma visão integral dos contratos. Eu acho que isso é importante destacar. A auditoria do Tribunal de Contas, que também passa por um processo de aperfeiçoamento. E eu diria que conversar com essas instâncias de controle é decisivo para que haja uma maior compreensão mútua e um aprimoramento das avaliações, além de várias instâncias consultivas e que precisam ser ouvidas e respondidas. O grande desafio que nós temos é garantir que o foco na contratualização de resultado e todo o controle de resultados que se quer passe por uma definição precisa das diretrizes públicas. Por que nós controlamos, professor, os processos? Por que nós controlamos os processos? Não é porque nós temos um fetiche por processo. Nós controlamos porque é muito mais fácil. Porque qualquer pessoa, com qualquer qualificação, um pouquinho de treino, consegue conferir nota fiscal. Infelizmente, é uma dura realidade. Controlar resultado é muito mais difícil. Requer um nível de qualificação de expertise que você não consegue obter no Estado pagando o que nós pagamos para os nossos servidores. Nós precisamos qualificar, de fato, a ponta de cá para fazer esta avaliação, mas também precisamos simplificar e desmistificar a construção desses resultados, o que demanda um envolvimento maior da sociedade. Nesse sentido, nós temos pensado muito em como construir estratégias para afastar o modelo que não é de terceirização e também não é de Estado mínimo, mas é de parceria, dos riscos de que a contratualização transfira para o privado a responsabilidade, que eu acho que é um risco muito pequeno na nossa realidade, e do outro risco, no extremo oposto, de ingerência estatal, de que o modelo OS, assim como o CIP, assim como outras formas de parceria e, enfim, de flexibilização, sejam mal utilizados, sejam utilizados, na verdade, para burlar a lei de concurso e a lei de licitação. E, para isso, nós precisamos de maior participação e controle social, e os canais de governança precisam levar isso em consideração. Há várias discussões nesse sentido. Nós precisamos também qualificar a definição dos resultados para, aí sim, criar indicadores de desempenho e resultado, levando em conta ainda a necessidade de ampliar o número de instituições com a qualificação de OS, sem perder de vistas boas parcerias em andamento e como é que nós lidamos com essas duas situações em cenários de convocação pública e de necessidade de continuidade das políticas. Dotando as parcerias de sustentabilidade. Também há muitos riscos e passivos envolvidos. E aqui, só uma outra observação final. Nós temos um cenário muito específico dos indicadores na área cultural, porque os indicadores de cultura não são consagrados. Ao contrário do que acontece nas áreas de saúde, educação, ainda que muito polemicamente, e segurança, em que nós temos, inclusive, parâmetros internacionais, inclusive rankings, por mais questionados que eles sejam, na área de cultura não existe isso. O que é a boa cultura e a má cultura é muito mais uma questão ideológica do que uma definição do ponto de vista da política pública. E é possível que o bom seja uma gama muito diversa de respostas e todas elas aceitáveis em parâmetros de custo muito distintos. Então, para definir o que é indicador na área de política pública, nós precisamos de uma reflexão um pouco diferenciada. E tem alguns exercícios bem interessantes e instigantes. Eu espero que um dia vocês me convidem para falar sobre isso. Para finalizar, a autonomia dos parceiros é fundamental para que eles sejam mais blindados quanto às possibilidades de ingerência das mudanças de gestão e para que nós, de fato, façamos um compromisso, como disse há pouco a doutora Patrícia, não de política de governo só, mas de política de Estado. E nós temos uma necessidade de garantir não só uma maior transparência, mas uma maior responsabilização nesse processo. E, nesse sentido, nós, às vezes, demora muito a definir essa lógica da desconfiança, que baseia muito das nossas relações institucionais, ela precisa ser substituída por uma lógica de reputação, de credibilidade com responsabilização. Nós temos discutido alguns mecanismos para isso. Os nossos contatos estão aqui. Eu fico à disposição na Secretaria da Cultura e espero que nós possamos ter outras oportunidades no debate de voltar a essas discussões altamente instigantes. Obrigada. Aplausos 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 Tchau, tchau.